Contro de Tiago, estávamos nos dando muito bem e hoje não tem por que ser diferente e é humilhada, ele me tratou como uma qualquer, mas pelo menos me restou com sono de que fiz isso, pra salvar a vida do Alessandro, mas o trato não é cumprido, o Alessandro desapareceu e o desespero toma conta, me fala onde está o Alessandro, lamento, lamento, Rubi, nesta sexta, quatro e meia da tarde no SBT.